Na chapa já quente, o hambúrguer, o ovo, o profissional chapeiro pega o pão e assim o lanche vai ganhando novos ingredientes, como o bacon, que sempre dá aquele sabor, e o cheiro, que ainda não tem pela TV. E vem a montagem com alface, o queijo mussarela. Esse sim está com emprego garantido. Em outros estabelecimentos, portas fechadas, ao menos por enquanto, o decreto estadual estabelece a suspensão de atendimento de serviços não essenciais para evitar aglomerações e assim combater a pandemia do coronavírus. Lojas, bares, restaurantes são segmentos fortes na cidade que atraem consumidores da região. No caso dos bares e restaurantes, o prejuízo é grande para o número de profissionais expressivo que dependem do serviço ou que tem atuação noturna como uma complementação de renda. Barretos região entre hotéis, bares, restaurantes e similares são cerca de 1.500 profissionais. Em Barretos, em torno de 800 profissionais. Essa é uma situação inimaginável para os dias atuais e principalmente para a cidade que busca o selo turístico. Com a proibição à crise no setor eminente, comerciantes e trabalhadores sofrerão no bolso a falta da renda. Na nossa categoria, o impacto foi em 90%, entendeu? Porque a nossa categoria é uma categoria que tem aglomeração de pessoas, então é muito difícil. Então hoje, hotéis e bares e restaurantes, principalmente os hotéis na parte de eventos, formatura, então foi tudo cancelado. Então praticamente atingiu 80%. Hoje o que está atendendo são a parte dos bares e restaurantes, mas com o delivery. Mas o delivery, ele não atinge 20% do restaurante. Então é uma categoria, eu acho que é uma das mais atingidas pelo Covid-19. Decreto 10.477 do prefeito, que define medidas de prevenção para o controle da proliferação do coronavírus, determina que estabelecimentos que produzam alimentos poderão funcionar somente na modalidade de entrega ou retirada no balcão com horário agendado. Chapeiros e entregadores vão manter seus ganhos, já garçons, atendentes e uma grande parte do pessoal da cozinha ainda ficarão em casa, na quarentena, a princípio, até o próximo dia 22. Então, o pessoal agora está fazendo férias coletivas, um tem banco de horas e agora com a medida provisória 936 do governo, empresas estão dando o seguro-desemprego, dando um afastamento temporário do trabalho e o pessoal está recebendo o seguro-desemprego. Mas não sei ainda, na volta, como é que vai ser, porque hoje é um mundo de incerteza, ninguém sabe quando vai acabar isso aí e a retomada das atividades, como é que vai ser. Então, a gente está vivendo um mundo de muita incerteza, entendeu? Bom, é esperar a volta à normalidade e que Barretos, a terra do chão preto, volte a tremer como sempre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.